A gente vê um bom jogo, até porque os dois times chegaram aqui e fizeram por merecer. Nós fizemos uma campanha em segundo lugar, com alguns desfocos na fase de classificação, mas hoje o time vem completo e a gente espera fazer um bom resultado. Tenho certeza absoluta que vai ser um jogo muito bom para quem vai assistir e para quem ganhar melhor ainda. Espero que seja nós. Tchau! Tchau! Tchau!